Jorge Valdívia, Rorito, a gente já sabe, já falou mil vezes da treta com o Valdívia, eu queria que você comentasse de novo para o pessoal que está aqui escutando o podcast e perguntar também, ele foi um dos talentos mais desperdiçados que você presenciou na sua vida? Não digo desperdiçado porque ele jogou, jogou na seleção, jogou no Palmeiras, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão paulista também, então ele, queira ou não queira, é um cara que ajudou o Palmeiras, ajudou na história do Palmeiras, mas eu falo, eu tive sim um problema com ele, tivemos esse problema dentro do vestiário, mas cara, eu adorava jogar com ele, é um cara com camisa 10 sensacional. Ou seja, chegaram até a brigar, você deu um soco nele, né? Sim, mas isso foi resolvido logo depois. Como que era dentro de campo? Isso foi, não, mas o que acontece, cara, de repente eu não sei hoje, mas o que acontecia na minha época, antes da minha época, era acontecer uma briga dentro do vestiário e essas coisas ser resolvidas ali, ponto, e vamos jogar e vamos ganhar, sabe? Tivemos sim um problema dentro do vestiário, só que isso foi resolvido naquele momento e no outro dia, vambora! Cara, eu adorava jogar com ele, eu adorava treinar, e quando eu treinava contra ele, era foda para marcar, porque o cara com uma habilidade louca, cara, eram poucos os jogadores que eu via com a habilidade do Valdívio, então eu tive um problema com ele sim, mas a verdade tem que ser dita, eu adorava jogar com ele, porque quando a gente estava no sufoco, eu jogava a bola nele, sofria uma falta, ele deixava o atacante na cara do gol, alguma coisa acontecia. Não, e na treta você estava certo. Não, independente de quem estava certo ou errado, era cada um com um pensamento diferente, achando que era o correto para o clube. Sim, e essas coisas acontecem. Sabe, essas coisas acontecem, briga na família tem, não vai ter no meio de 30 caras que dividem o vestiário. Acho que a minha briga com o Valdívio não foi a primeira, e nem vai ser a última, porque vai ter sempre. A gente briga, a gente discute com a nossa família, com nossos pais, com nossos irmãos, com nossos primos, com nossos amigos. A gente faz uma pelada, a gente briga com os amigos, caralho. Mas a sua relação com ele hoje é de boa? Depois que eu saí do Palmeiras, foi muito difícil eu encontrar o Valdívio. Ele vem de muitas vezes em quando. Muito pouco para o Brasil. Então, ou seja, se eu encontrar um dia, de boa, de boa, sem nenhum tipo de problema, porque aquilo que aconteceu, aquilo acabou naquele exato momento que acabou aquela discussão. Sabe, porque depois daquilo, entramos numa salinha, eu e ele se assampar, e conversamos e colocamos uma pedra em cima daquilo e acabou, e ponto. Então, um cara que, de verdade, olha que eu já joguei com um cara bom. O que a gente fala de talento desperdiçado é na questão de... Do potencial, né? É, e do quanto o extra-campo atrapalhava ele. Porque o Palmeiras, com ele, sempre foi diferente. Sem ele, o rendimento do time despencava. Porque ele era muito diferente. Claro, porque o cara... Você pensa assim, volta a falar da época do Palmeiras. O único craque que tinha no time era ele. Era o único. Tinha eu que batia falta. Na época tinha um Kleber Gradiador que, pô, jogava pra cacete, brigava com todos os zagueiros lá também. Depois o Kleber saiu, veio o Barcos. Então, ou seja, a gente não tinha muitos talentos no nosso time, igual tem hoje. O craque da época era o Patrick, barriga de cavalo. Então, se você pega o craque do time, o número 10, e o cara não joga, é óbvio que o time vai sofrer. Com ele é um time. Com ele, a equipe joga de um jeito e sem ele joga de outro. Mas ele... E olha que eu joguei com um cara bom, joguei contra um cara bom. Foi um dos melhores camisas 10 que eu joguei, cara. Eu adorava jogar com ele, gostava de verdade. Não é nenhuma demagogia, não é querendo... Não, não, não. É verdade. Eu gostava de ver e gostava de jogar com o Valdívia, porque é um cara que, muitas vezes, o time estava tomando sufoco, a gente jogava a bola nele, alguma coisa, a bola parava, respirava um pouquinho, isso e aquilo. Então, nós... Acabava de falta pra você guardar também. Talento desperdiçado, eu não digo que seja, de repente ele quis a vida daquele... Olha o tanto de talentos desperdiçados que a gente já viu por aí. É o que mais tem, né? Tá entendendo? Do cara achar que, meu, essa vida pra mim tá boa. É a vida que eu quero. Então, a gente não pode julgar o cara, sabe? Se pra ele tá bom, tá tudo certo. É, vou dar um exemplo, por exemplo, o Adriano Imperador, não que esteja certo, ele podia... Ele seria fácil titular na Copa de 2014 no lugar do Fred. Sim, sim, sim. Até na de 2010 também. 10 no lugar do Luiz Sabiano. Claro, Fred e Luiz Sabiano jogam pra caralho, meteram já muitos gols. Mas é um cara que... Mas falando de Adriano, né? É, o Imperador, pô. A gente tem que colocar na balança, né? Quem que tem apelido de Imperador na Itália? Não é qualquer um, né? Então... Mas é que o Valdívia, eu acho que... O que você acha que... Qual foi o motivo dele ter tantas lesões? Foi o extra-campo ou foi azar mesmo? O corpo dele não respondia? Cara, isso aí... Essa pergunta é muito difícil pra um ex-jogador ou pra um jogador falar, porque essa pergunta você deveria fazer pro preparo do físico, pro médico... A gente já fez pro Rubão aqui. E aí, o Rubão falou o quê? Chegava com cheiro de uísque. Então se o Rubão falou, tá falando. Então foi o Rubão que falou, eu não falei nada. Ele falava que a maca era a cama dele. Então, ou seja, mas é... Eu volto a falar. Ah, se pra ele tava bom, cara... Mas ele sofreu muito, né? É, se pra ele tava bom... Mas é que assim, eu até ia te perguntar, porque passou o jogo do Vitória aqui, e eu ia te perguntar o quanto foi doir daquela eliminação pro Goiás. Porque você faz um golaço lá, no Serra Dourada. Sim. O Palmeiras ganha o primeiro jogo lá. E aí, na volta aqui no Paquimbu, sem o Valdívia, que era comum ele desfalcar o Palmeiras. Infelizmente, a verdade era essa. É, porque ele fazia falta, cara. Com ele, eu aposto que o Palmeiras repassaria do Goiás com ele, entendeu? Iremos pra final. Iremos pra final. Não foram poucos, ó. A semifinal do Paulista, que eu tava lá no Paquimbu também, que ele sente a coxa, ele dá o chute no vácuo, sente a coxa e sai. Palmeiras com um a menos, que o Danilo é expulso, você cruza, Leandro Amaro. Sim. Testa, vai pros pênaltis, o Palmeiras cai. Se ele estivesse em campo, o Palmeiras ganhava aquele jogo. Ele deixou na mão muitas vezes, né? Foram muitos jogos, cara. Poderia ter sido melhor, né? Melhor aproveitado, digo. A carreira. Tinha muito cachaça naquele momento. A carreira. O Kleina falou, né? O Kleina falou, o Hugo falou também. E teve uns caras que depois mudaram. E hoje, o Thiago Heleno, cara, esse cara joga. Joga pra caralho. Puta que... É o company da Arena da Bacarada. É isso aí. Só que na época ele gostava, né? Ele gostava. Mas sabe por quê? Isso aí chega uma hora. Chega uma hora na vida e na idade do cara que ele fala, pô, isso aí não tá legal pra mim. Sim. Quando você é molecão, igual o Thiago, tinha 23, 24 anos na época. Então, e muitos outros também. Aí você vai chegando numa certa idade que você já começa... Sim. Já não ser um jogador inexperiente, sim, já um cara experiente. E o corpo sente mais, né? E capitão, onde você tem que dar exemplo. Então você fala assim, opa, eu tenho que dar exemplo. Beleza? Gosto de sair? Gosto de sair. Mas eu tenho que dar exemplo pra aquele moleque. Ok, vamos sair? Vamos sair juntos, sem problema nenhum. Mas o moleque não vai viver caído ali. O moleque não vai viver tomando, chapando o coco. Tem que dar exemplo pra ele porque amanhã ele vai chegar no treino e chegar no treino não tem que correr mais que ele. Porque se eu não correr mais que ele, ele vai falar, pô, você e o capitão não tá correndo, não vou correr? Então, acho que na nossa vida a gente tem que ser exemplo de alguma forma. Eu, como capitão da maioria dos times onde eu joguei, sempre pensei assim. O que eu fizer, o que eu fizer de bom e de ruim vai afetar no meu desempenho dentro de campo. Vai afetar no meu desempenho de relação com meus jogadores. Sabe? Porque se eu sou o capitão do time, eu vou pra gandaia, chego no jogo, eu não corro, chega no treino, ah, não vou treinar hoje, vou pra maca ficar lá. O cara vai falar, porra, meu capitão tá assim, então, se ele tá fazendo, se ele é o capitão que tem que dar exemplo, tá fazendo isso, então eu vou fazer também. E se eu for falar com ele como capitão, eu falo, mano, você tá fazendo isso, você vai falar pra mim isso. E você sabia os momentos de curtir, né? Porra, eu curti pra caralho. Fazia o samba, tinha um churrascão da Sun Sun. Meu camarada, eu curti, mas eu sabia a hora. Então, é. Eu não falo, foi um cara que sempre fiquei, não, 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 eu gostava de sair, mas eu sabia a hora que eu tinha que sair. É questão de equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio. Eu sabia a hora. Gostava de um samba, gostava do churrasco, gostava, mas eu sabia a hora que tinha que fazer o churrasco. Gostava da gandaia? Gostava, mas eu sabia a hora que tinha que fazer a gandaia. Então, eu joguei até os 39. Então, se eu fosse um, um cara que não cuidasse do corpo, eu não chegaria. Com certeza. Não chegaria. Então, ou seja, eu sempre me cuidei, nunca bebi, não sou de beber, não bebo até hoje, não gosto. Então, sempre cuidei, vou pra academia todo dia, sempre fui um cara atleta, profissional. São duas, tem duas coisas muito diferentes. Você acha que se não fosse o joelho, você ia aguentar? Não, não, eu não parei por causa do joelho. Ah, não parei por causa do joelho. Eu parei porque eu quis. O joelho, depois eu fiz um tratamento pro joelho, e o joelho melhorou. A base de infiltrações também, com o Joaquim Grava, e o joelho melhorou. Então, não me atrapalhava em nada, em treinar ou em jogar. Eu parei porque eu quis. Então, eu fui um atleta profissional de futebol. Eu não fui um jogador de futebol. Você tem duas coisas totalmente diferentes. Uma é ser jogador de futebol. Jogador de futebol, todo mundo é. É, sim. Todo mundo é. Até os caras da Vars são jogadores de futebol. Agora eu quero ver você um atleta profissional de futebol. Fala, Parmeira, beleza? Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho. E pra assistir a resenha completa, clica no link da descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho